Fala, jovens! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Final Quest. Aqui estou eu, Xavier, trazendo mais um vídeo de Hearthstone, continuando aqui o modo aventura, liberando os cards básicos das classes. Mais uma vez com o sacerdote, e mais uma vez vamos enfrentar... Vamos enfrentar o bruxo! O bruxo de vez em quando dá um arroxo, ele consegue substituir as cartas lá na mão, com aqueles demônios que descartam uma, e sai um combo violento logo no início. Mas na maioria das vezes a batalha é rápida porque ele sacrifica vida demais. Vamos ver, vamos ver, vamos ver... Nossa, que mão boa, cara! Que mão boa! Nossa, vamos manter tudo! Vamos fazer aqui os efeitos da arena. Vamos ver... Joga a clériga! Aqui quebra os ovos, não é? Nem lembro o que acontece aqui nesses efeitos do cenário. Converteu vida, comprou carta... Aqui a forja... Vamos ver, vamos ver... Jogar minha custo 2... No uso 3 eu já tenho a cartinha preparada aqui. Oh, é muito bom jogar ela. Deixa eu jogar ela. Isso aqui vai me ajudar demais. O cara tem duas opções, arrancar duas cartas fodas da arena. Do tabuleiro, eu tenho que acostumar a falar tabuleiro. Oh, oh, garoto! Eliminou certo! É, eu vou dar uma curadinha nela. E de quebra ainda roubo uma cartinha do cara. Conversão de vida. Bom demais! Ótima magia. Nossa, cara, eu tô uma minha escama negra. Nossa! Perfect! Não, peraí, peraí, peraí. Vamos usar isso aqui que é costume. E vamos jogar aqui a clériga. Vou buffar esta, é claro. É por isso que eu falei, cara. Esse demolidor é roubadíssimo. É claro que o dano dele é aleatório, mas faz uma diferença do cacete. O cara tem que suar pra tirar isso aqui do campo. Quando você tem um provocar protegendo ele, então... Nossa senhora! Vamos ver, vamos ver. Posso curá-lo e comprar mais cartas. Ou posso jogar este aqui e já vira um monstro. É, vamos. Ele já durou tempo demais. Mesmo se morrer agora, já durou muito... Muito tempo, assim, já fez a diferença. Perder a oportunidade dessa aqui virar um 7 barra 7 é foda. Nossa, bom demais. Esse doizinho de dano todo turno faz a diferença. Mereceu ganhar a partida. Último hit foi dele, demolidor. O P.E.K.A. É, vamos mais uma partida aqui de sacerdote. Vou escolher... Bora escolher aqui nosso karma. Paladino. É, o Ogro vai pro saco. Essa visão da mente... Eu vou tentar ver se ela vem mais pro final, pra mim copiar uma carta mais forte. E geralmente aqui no início o cara deixa umas cartas de custo baixo na mão. Contra a Paladino a chance de perder é grande. Na minha opinião, o poder heróico dele de evocar um recruta punho de prata 1 barra 1 é um dos melhores poderes heróicos do jogo. O do Mago também é muito bom, porque você pode direcionar o dano e é excelente pra fazer deck e controle. Eu já tenho uma carta do turno 2, 3 e 4. Então curar ela acho que não vale tanto a pena. Vou jogar a Gosma mesmo pra manter pressão. Se precisar no próximo turno eu curo. Apresentando-me para o serviço. Este é o caso. É pra já. Próximo turno, turno 4. Ele pode acabar bufando o punho de prata. Mas vamos arriscar. Vamos ver o que vai vir aí. Estava pensando em matar ele com a condição sagrada, mas deixa. E eu teria eliminado essa. Posso colocar o Gurubachi agora, hein? Mas bora o Yeti mesmo. Vai o Gurubachi na próxima. Eu tenho uma arma enorme. Estava prevendo o Stodai. Stodai. Tira uma de ataque 4, excelente. E posso jogar agora o Gurubachi. Só que no próximo turno eu vou ter que jogar uma custo 6. Eu tenho aqui um 4 com 2. Vai dar pra fazer um 4 com o Kura. Pode vir o Senjin. Vamos Senjin, né? Pra proteger o Yeti. Caralho. Matar esse ali vai doer, hein? Não mais. Agora eu não vou controlar, não. Vou preferir atacar na face, porque eu tô com muito poder de ataque na board. Achei que ele ia bufar. Pra depois matar o Senjin, mas não foi. Ele só tem uma carta. Eu não tenho uma remoção forte. Então vou bufar geral e vou face. Botou um pontinho de dano pro Letal. Mas não tinha escolha, não tinha como fazer o Letal agora. Já Elvis. Sem chance. Mais uma vitória contra o Paladino, que é difícil pra caralho. Controle mental. Essa é uma carta que já me ajudou muito. Mas também é foda, porque ela é custo 10. Demora muito pra você usar e o cara tem que ter tacado uma lendária pra compensá-la, né? É uma carta que... É difícil de usar do jeito certo. Bom, acabou o Sacerdote. Bora montar um deck novo aqui, com outra classe. Tem gente que eu sei que tá coçando pra ver o bruxo. E eu falo que o bruxo, tipo assim, das classes que eu utilizo, é uma das mais difíceis. Na minha opinião, tipo assim... Eu nunca me acostumei muito com deck de bruxo. É randômico demais. Você descarta a carta que você não quer descartar. Te foge muito. Agora eu vou com uma das minhas preferidas também, que é o Druida. Bora lá. Tirar tudo aqui que não compensa. Os decks iniciais do computador geralmente tem muito essa carta aqui, com o Magma. Eu já expliquei o raciocínio lá nos primeiros vídeos, pra quem não viu. Mas essa aqui é uma custo 7. Dobro daria 14, né? Aí 9 com 5 dá 14. Então, não tem vantagem extra. Igual o Yeti ou o Ogre. Que tem mais sobrevivência. E a vida dela é muito baixa. Você consegue arrancar 5 de dano com qualquer carta, tipo assim, de custo mais baixo, tá vendo? Essa aqui já tem custo 6, investida com 5 de dano. Num turno, tira essa. Então é uma carta fácil demais de remover. Tem pouquíssima sobrevivência, apesar de ser muito ofensiva. É bom que é uma fera. Pode dar certo no baralho de caçador, mas... É uma carta que eu claramente vejo o pessoal utilizar. Prefiro o Ogro mesmo. Então bora lá montar o deck do Droida. A Vivarra, pra gente rushar os cristais de mana. Marca do Indomado, com certeza. Crescimento Silvestre também. Ou mensagem enjoada essa porcaria de arraste um card. Toque de cura, não. Garra, conceda mais 2 de ataque ao seu herói. Neste turno, recebe mais 2 de armadura. Bom, isso aqui não é. Bom deixar. Vamos lá. É, qual que é lá, Caio? Essa carta comba bem com o Berserker Amane. Porque faz o cara forçar a atacar ele. E ele consegue mais pontos de ataque. Vou colocar esse Berserker Amane. Vou colocar agora... Vou fazer um estilo diferente. Eu gosto muito ainda do Demolidor. Vou deixar ele também. Vou colocar uma Clériga. A custo 2, 2, 3. O que eu vou colocar agora vai ser o Crocolisco do Rio. Pra combar com a Marca do Indomado. E colocar uns provocar violento na arena. Em tabuleiro. Ô mania de falar arena. Então, Gossma Ácida. Dessa vez vai embora. Vem o Asalois. Show de bola. Vem o Sendin. Vem a Mordelisca. Vou colocar as duas. Vou colocar dois Yeti. Vou colocar um Berserker Gurubashi. Dois Ogros. Dois Campeão de Vento Bravo. Pra gente... Porque esse deck aqui tem que ter carta forte. Porque a gente vai rushar pra cacete. Quando rusha os Cristais de Mana. Você tem que ter muita carta forte. Hum... Esse provocar eu tô na dúvida se eu coloco ele ou não. Seis, seis e cinco. Tá bom que ele tem muito ataque. Eu vou colocar esse sete sete aqui. Eu acho que compensa mais. Do que esse provocar. Já tem muito provocar ali. Já tem muita carta pra dar efeito de provocar. Vou colocar um Quebra Feitiço. Dessa vez. Vou colocar mais um Sendin. Mais um Sendin. Tem espaço ainda. Porque eu coloquei pouca magia. Colocar uma Arqueira Elphica. Só pra funcionar como remoção. Coloco uma Gosma Ácida também. É uma Caçadora Dorsal. Pra dar aquele desbalanceio. Você vai aqui. O Controle Mental. Isso. Registrou. Já foi pego. Já era. Bom, vamos seguir a sequência ali. Bora de baixo pra cima dessa vez, né? Vou com o Bruxo. É bom que eu me lembro mais fácil. A gente vai fazendo a escadinha aqui pra cima. Druida contra Bruxo. Sua alma será minha. Tenho que proteger a natureza. Golem agora não. Clériga até que vai. Quebra Feitiço não. Quebra Feitiço mais lá pra frente. É, primeiro turno eu vou ter que passar. Droida quando vem sem as cartas dos Cristais de Mana. Você já começa a dar aquela chorada. Ainda bem que veio o Crocolisco. Ele vai eliminar a clériga, mas até lá eu já bufei o dinossauro, o Crocolisco, então já era. Deixa eu ver. Vou fazer isto. Usar esta. Compensou utilizar o poder heróico com aquele combo pra eliminar essa carta. Porque essas cartas de discard aqui vêm forte. Agora eu preciso dar 4 de dano, mano. Sabe o que eu vou fazer? Vou dar aquela bufadinha. Agora o ogrão tem que passar da pedreira aí. E o demoledor está ativo. Nossa, se ele tivesse acertado aqui eu ia estar bem, hein? Caramba, o que eu faço agora? Recebo uma Cristal de Mana vazio? Ah, isso aqui é bom. Mas eu não tenho nenhuma carta de custo alto na mão, mano. Vai rampar o Cristal. Agora eu vou ter que chorar pra vir uma carta boa na próxima. Fazer a mesma play, hein? Vamos cruzar os dedos, vai. Vai que vem uma custo alta aí. Rampar a mana que eu falo pra quem é iniciante aí é que você consegue ultrapassar a vantagem do oponente, né? Por exemplo, tava 6 cristais contra 6, agora tá 6 contra 8. Quer dizer que eu tô evoluindo mais rápido os cristais. Aí eu vou poder jogar cartas de valores mais alto, mais rápido. Essa é a grande vantagem do droida. Por sinal. Aí nesse turno eu já vou chegar com esse grandão. E agora, hein? Ah, deixa ele decidir o que ele vai fazer, hein? Não vou atacar essa aqui, não. Vou atacar o Murlock. Será que ele vai eliminar? Já que foi. Vou atacar é tudo. Não utilizei o poder heróico porque... Achei que se botasse tudo na arena, o cara ia ter que se virar depois pra arrancar geral. 2, 4, 6. 6 vezes 3. Oh, 2, 4, 6, né? E aqui vai dar mais 3 pontos. 6 com 3, 9. Ha! Foi boa não ter utilizado o poder heróico na passada. Fogo Estelar, nossa, muito boa. Agora eu tenho que ir lá trocar o deck. Já dá um dano e ainda faz você comprar um card, mano. Muito boa a carta. Ah, deixa eu colocar a droida 0, 1 aqui. Pra lembrar que eu alterei. Hum, aqui eu tenho que tirar um. Vou tirar um golem. Só uma, acho que já tava suficiente. Agora vamos para a pedreira paladino. É, aqui veio o ogrão, veio o crescimento silvestre, só o ouro. Eu tô pensando em manter esse ogrão aí na mão. Porque eu vou conseguir rampar mais rápido. Então eu vou manter ele. O meu sonho antigamente era conseguir montar o deck Druida de Jade. Eu nunca cheguei a conseguir montar completo. Mas, tipo assim, na raça mesmo, sem comprar pacote de carta nenhum, eu montei acho que uns 75% até 80% do deck, cara. Faltavam praticamente as lendárias. Mas foi o osso. É muita arena, é muita partida ranqueada. Fazendo missão, caralho, A4. Pra conseguir montar um deck que você almeja. É, aqui... Fazer isso aqui mesmo. É bom já tirar logo e se provocar, que isso aí pode ser um saco depois. Depois vai que ele buffa demais e se provocar e lascou. Se eu jogar o cristal com esse aqui, no próximo turno vai ser... Vou ter 4 pra jogar. É, vamos fazer isso. E a gente chega mais rápido no Ogrão. Se vir um Yeti agora, perfeito. Caso contrário, eu jogo o Crocolisco e uso o poder heróico e elimino um soldado. Opa, essa carta aqui veio em boa hora. O sobrevivente, a Mordelesca. Só falta vir me provocar. Como é que é o nome? É Crescimento Silvestre? Não lembro. Crescimento Silvestre é o que dá mana, não é? Crescimento Selvagem? Realmente não lembro. Marca do Indomado. Aí sim. Este é o nome. Provocar nervoso. Posso jogar o Crocolisco do Rio agora. Eu ainda não tenho a patada, então não tenho nada em área. Deixa ele encher o campo dessas porcarias, né? Apresentando-me para o serviço. O foda é quando ele bufa, né? Ele bufa um negócio oito num turno só. Caralho, olha lá. Pode eliminar o meu provocar. Este aqui eu tenho que tirar. Não tem choro nem vela. Não tem choro nem vela. Está olhando o meu. Pelo Rei! Caramba, o cara é burro, mano. Era só ter ido com um soldado. Apresentando-me para o serviço. Isso aí ele deu rato pra caralho. Concentrem o poder. É suprado! Dorda é isso, cara. Você vai jogando pedregulho em cima de pedregulho depois do turno 6 e o cara vai ficando sem reação. Ele só tem que tirar o monstro do campo. Carta perfeita pra levar um fogo estelar. Esta peca isso aqui. Dá uma controlada na board, né? Já era. Nem vi que era letal. Só mandei atacar no impulso. Boa batalha, boa batalha. Druida, quando você consegue rampar, pelo menos um cristalzinho ali já dá aquela engrenada. Dá pra ir mais uma partidinha, não dá? Dá. Está dando quase 30 minutos, mas eu acho que dá. Vamos controlar. Dino que é rapidão. É melhor abrir o olho. Tenho que proteger a natureza. Berserker Gurubash. Será que eu deixo? Fogo estelar? Não. Sendin. Rola. Eu vou conseguir rampar. Berserker Gurubash. Deixa pra vir depois. Vai. Vamos ver se vem outra coisa aqui boa pro turno 1 ou 2. Nossa. Dois crescimentos silvestres. Que isso. Pronto para agir. Essa aqui vai ser arriscada, mas eu vou tacar os dois. Pra rampar rapidão. Assim que possível, é claro. Boa de eliminar esse provocar aqui. Não deixar ele crescer. Mas a Valyra não tem nada pra buffar essas cartas, não. Creio que não. Talvez um líder do raid, no máximo. Aqui a gente já vai rampar. Mais cristal de mana. Já era. Carregado e engatilhado. Posso mandar o Sendin. E depois fazer isso aqui. É, bora rampar mesmo. Bora arriscar. É por isso que o Druida tem algumas magias que são de cura. Porque no início, ele deixa o oponente controlar a batalha. E depois, lá pro final, ele se cura tudo. É uma das estratégias possíveis. Bom, ele vai ter que gastar tudo pra eliminar essas cartas aqui, mas... Vamos ver. 3, 4, 5. Ele tem 1 de dano da arma. É, vai ter que se virar pra matar o meu provocar. Tá bom que no outro turno eu já chego jogando o gole. Esse aqui foi meio ruim pra mim, cara. Porque esse cara me dá 4 de dano no golem, vai ser dose. E eu não tenho opção, porque a Clergan não tem quem... Buffar, aí é desperdício. Aqui eu só consigo dar 1 de dano. Não consigo eliminar esse cara. Vai ser o seguinte mesmo, cara. Taca o golem. E vamos ver se ele consegue eliminar. O problema é que rampar cristais de mana é muito bom quando você tem um avivar também. Que ele te dá cristais extras. No turno. Sozinho rampando mana... Ainda não é a construção ideal. Caramba, que tanto de dano foi isso? Ele tem 4 com 3. Deu 7 na mesa. 7. Mais um 6. Ele vai precisar de 8. Acho que ele não consegue dar 8 de dano não, hein. Vou colocar uma carta forte. Depois no próximo turno eu jogo um provocar. Aí ele vai ter que... Enfrentar uma puta barreira. Nossa, será que esse cara vai conseguir mais 8 de dano nesse turno? Tô pensando se eu devia ter controlado a arena. 6 com 8, 14. Ou, 8 com 8, 16. Preciso de mais 4. Aqui eu consigo mais 1. 2 com poder heróico. É, neste turno não vai dar. Se esse canalha conseguir passar 8 de dano, 4, 3, 7, 8, 9. Ele consegue passar meu escudo. Nossa, tá difícil isso aqui, hein. Este eu tenho que eliminar. Eu vou tentar manter o soldado, mas o campeão de vento bravo vivo tempo suficiente para me proteger. Mas pode vir de tudo ali, cara. Nossa. Eu achei que ele ia ter aquela moça que joga a adaga de novo. Tava chorando aqui já. Meu amigo, esta aqui tá difícil. Sempre que o outro lacaio receber dano, destrua-o. Qual que é o lacaio? Inclusive o meu? Eita porra. Oh, eu não posso jogar essa carta. Não, eu posso. Vou jogar ela, porque eu posso matar qualquer porcaria forte depois. Mas eu tenho que usar o poder heróico aqui para me garantir pelo menos um pontinho de defesa a mais. Nossa. Não acredito. Não acredito, cara. Filha da puta, vem com investida. O que? Você já está morto. Olha essas cagadas, mano. Você dá mais dois de ataque a essas personagens em este turno. Bom. Mas poderia ter ganho antes, né? Droida é essa história aí. Peguei para o ladinho, né? O ladinho de selvagem, para mim, não compensa muito nesse turno, porque eu não acumulo muita carta no campo de batalha. Então, não adianta. Isso aqui serve para quando você consegue acumular muitos cards. Essa última partida aí foi foda, jovens. Bom, então é isso. Encerramos o vídeo por aqui. Na próxima parte, a gente vai ter que continuar aqui. Vamos ver. Tem quantos ainda? Tem um droida e mais um, dois, três, quatro, cinco, seis caras para liberar cards. Então, é muito vídeo de Hearthstone para terminar aqui a parte do normal. E depois a gente dá sequência no resto. Jovens, se cuidem. Valeu e até mais. Fui.